E em Manguinhos, no campus da Fundação Oswaldo Cruz, são as borboletas que mandam no pedaço. O único espaço em todo o Rio de Janeiro, dedicado exclusivamente a esses insetos, reabriu hoje para a visitação. Uma oportunidade de conhecer mais sobre o ciclo de vida e a importância das borboletas para o equilíbrio ecológico. Um animal frágil e fascinante. Depois de ficar imóvel dentro de um casulo, a borboleta renasce para um ciclo curto de vida adulta. Dura de duas a três semanas. De cores vibrantes e voo agitado, elas pulam de flor em flor em busca de alimento. Quem quiser conhecer um pouco mais da vida desse inseto, pode visitar o borboletário da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, o único em todo o estado. São mais de 100 borboletas de quatro espécies presentes em áreas tropicais do continente americano. Esta aqui, por exemplo, se chama olho de coruja. Aqui, elas se alimentam de frutas, do néctar natural das flores e de néctar artificial. Maicon ajuda a cuidar do espaço. Ele faz com que as borboletas se sintam no habitat natural. Ela precisa de temperatura, umidade controlada e alimentação e muita atenção. Para o idealizador do borboletário, o espaço é uma oportunidade de integração entre o homem, o ambiente e a biodiversidade. A borboleta tem toda uma história envolvendo conhecimentos da tradição popular, do simbologia, tudo isso. Então, é muito fácil trazer o reconhecimento do papel do inseto, do animal, para o equilíbrio do planeta, através de um bicho que todo mundo gosta, que é a borboleta. O espaço aqui vai estar sempre aberto e a população pode vir, não importa a idade. Todas as pessoas podem vir e vão curtir bastante esse espaço. E olha, a visitação ao borboletário da Fiocruz pode ser feita de terça a sexta-feira até as 4h30 da tarde, com agendamento prévio. Já aos sábados, o horário é das 10h da manhã às 4h da tarde e não precisa agendar. A entrada é de graça. A entrada é de graça. A entrada é de graça.